Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex, aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dê uma conferida lá. Galera, eu fui jogar aqui rapidinho o jogo, consegui uma... a rodinha da moto, vou colocá-la aqui juntinho com vocês e eu consegui um ponto aqui, eu liberei o chuveiro e eu vou liberar essa bancada. Essa mochila que eu tô nas costas eu consegui com um boot que veio me atacar, eu fui lá na floresta para ver como é que é a floresta, a floresta é bem legal, eu tenho umas batatas, por enquanto eu acho que não vai ter jeito de eu cozinhar as batatas não, porque falta isso daqui para liberar. Eu tô querendo liberar esse robozinho, tô querendo liberar tudo que tem aqui, mas por enquanto eu não vou ter como ter roupas. Essas ataduras eu consegui também foi com... eu vou usar aqui e vou guardar o resto aqui. foi com... é... nos baús. É... os baús são muito cheios de coisas, tá? É... bastante, tem bastante coisa nos baús, então assim, é... vale a pena dar uma ida na floresta. E nesse vídeo eu vou com vocês em algum lugar do mapa. É... esse jogo, Zombie War Dungeon Survival, é muito bom, tá? É... vou chamá-lo de Dungeon Survival para ficar mais fácil de falar. É... nós estamos fazendo uma pausa, bom, não sei o que aconteceu ali. Vocês estão fazendo uma pausa? Tem comigo lá? Acho que tem. Mas como eu sou muito fraco, eu ainda não vou lá. Beleza? É... o... o gráfico é bem cartunizado, como vocês podem ver. Joguinho maneiro. Gostei bastante desse joguinho e gostei bastante também do Warzy. É... tô jogando DOS também. É... assim, é... provavelmente eu vou conseguir aumentar alguns... Alguns dias para pôr vídeos no canal. Semanas vão ter mais, semanas vão ter menos. Isso vai depender tudo do meu tempo. Vou começar a colocar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu acho um baú. Aqui tem um baú. Acho que dá para me... deixa eu matar esse zumbi aqui. Como vocês podem ver, aqui tem bastante comida. Pelo mapinha. É... Aqui, como vocês podem ver, tem bastante coisa nos baús. Não sei se eu tô achando que é bastante coisa, só porque eu tô no início do jogo. Pode ser também. Mas... O jogo realmente parece que ele vem muita coisa. Nos baús, nas... Nas... Nas coisas em gerais aqui do jogo. O zumbi aqui tá com uma roupinha branca. Que zumbi é esse? Também é um caçador, né? Olha que legal. O mesmo zumbi. Mas ele... Ele... Ele tem uma roupinha diferente. Legal pra caramba. Fruta do cacto. Fruta de cacto. Tá bom, ela... Esse jogo, ele parece que é mais num deserto, né? Tipo um apocalipse no deserto. Essa é a impressão que tive do jogo. Pra me liberar a roupa, eu vou ter que chegar no nível 10. Meu nível é 4. Né? E... Nossa senhora. Meu cara quer morrer. Gente, vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui, porque meu cara acessou todos os zumbis pra cima dele. Deixei aqui no alto pra ir conversando com vocês. Parece que o cara acessou todos os zumbis pra cima dele. Bom, é que eu acho... Deve ser difícil pra caramba, né? Vamos vir aqui, então. Essa pedreira aqui. Bom, é que aqui é 200 de energia, né? Então, assim, é muita energia. Dá pra fazer bastante coisa por aqui. Nesse jogo. É... Aqui tem zumbi, tem urso, né? Tem... Bastante coisa. Por aqui. Vamos ver. Que eu nunca tinha entrado aqui, né? Sua rock tem pedra. Subi de nível. Agora deixa eu... Também não vi o loot que tem aqui. Caçador lento. Vamos até esse urso aqui primeiro? Eu acho que o caçador lento é melhor de enfrentado que o urso. Caçador de alta velocidade. Caramba, eu tenho que ver a minha comida aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma espada. Dá assim. E... Deixa eu ver. Não dá pra me fazer picareta, nem... Pelo menos pra mim me defender. Aqui. Dos zumbis e monstros que vem. Aqui tem um baú. Vou matar esse caçador lento aqui. Vamos ver o que tem nesse baú. Uma pena, né? Porque eu deixei o baú lá. Tem outro baú ali pra cima que eu tô vendo pelo mirimapa. Os dois zumbis aqui não droparam nada. Eu resolvo aproveitar e pegar aqui. Lá vem outro. Não sei se é porque eu tô no início. Eu tô achando que vem bastante coisa nesses baús aqui. Beleza, acabou. As frutinhas. Opa! Deixa eu ver aqui pra esse taco de rock aqui. Deixa essa faquinha aí mesmo. E deixa eu colocar ele pra... Coletar aqui. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui. A gente conseguiu. Eu vou liberar a fogueira. Porque eu tô precisando de item de cura, né? Se bem que eu posso comer esse espinafre aqui momentaneamente. Beleza, achei a minha atenção de um zumbi. Ele tem vários. Vamos ver pra cá se tem. Se tem a... Um frutinho aqui. Opa, esse cara... Vamos torcer pra ele ter alguma coisa. Ele não matar a gente. Antes. Pegar tudo. Beleza. Consegui pegar umas coisas aqui boas, né? Só que não tem nada pra curar a minha vida. Curar a vida tá complicado aqui. Eu devia ter trago... As batatas. Isso aqui é a árvore normal, tá, galera? Ela é a árvore normal. Mostrar pra vocês que é a árvore normal aqui. Ela é a árvore normal. Madeira normal, tá? É... O que é isso aqui? Ah, aqui. Olha que legal. Esse carinha que ele não morre. Você é tão rude. Você não quer saber a senha. Eu não posso sentir dor. Ele me dá a senha. Código do gerador elétrico do primeiro instituto. Eu sei o código do gerador elétrico do primeiro instituto. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Estão se fazendo uma pausa ali também. Primeiro instituto. Será que tem algum zumbi, assim, por fora? Deixa eu dar uma olhada aqui na senha. E aí, deixa eu ver aqui. A gente corre lá no primeiro instituto rapidinho e dá uma olhada no que que tem lá. Lembrando que se tiver um zumbi por lá, eu vou fugir correndo de lá. Acho que eu vou comer esses bifes aqui, pra não dar bobeira morrendo por aqui, né? Tem um zumbi ali vindo na minha direção. Cadê o carinha? Aqui, ó. Ele aqui. Tem ele. 11, 816. 11, 816. Vamos ver se a gente consegue... Ir lá no primeiro instituto e não morrer, né? 11, 816. Vamos ver se a gente lembra da senha também. Quando chegar lá. Vamos correr. 11, 816. Estou revestindo pra não poder lembrar quando eu chegar lá. 11, 816. Vamos ver aqui o primeiro instituto. Vamos entrar no primeiro instituto. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver se não sai muito zumbi, né? Se a gente chegar aqui não... Chegar sendo morto, né? Também. Ciborgue. Caramba! Parece que tem um zumbi pra lá. Ele parece do mal, porque olha a corzinha dele. Pior que não tem jeito de eu ir pra lá. Não tem jeito de eu chegar lá perto. Parece que o ciborgue está tomando conta. Ele tem 60 de vida, né? Achei que ele tinha me visto. Tá, não tá dando uma chegada aqui perto. Variante A. É, aqui parece que tem umas coisas... Aí dentro parece que tem umas coisas bem legais. Vamos sair daqui pra gente não morrer. A gente tá com pouca vida. Galera, a entrada aqui vai ficar pra depois, tá? Para um outro vídeo. Parece que é bem legal. Ah, é um evento de caixa de ajuda. Que legal! Eu vou deixar as coisas em casa. Eu vou andar até em casa. Deixa eu ver. Vou colocar pra andar. E... É, eu vou deixar ele andando aí. Depois eu vou... Desenvolver mais nesse jogo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Comenta aí o que você achou. Comenta aí se você tá jogando. Comenta aí qual nível que você já tá. Eu tô bem lerdinha aqui, né? Mas também eu já expliquei pra vocês a minha falta de tempo, beleza? É, a gente vai fazer um vídeo pra vir do primeiro instituto, segundo instituto, terceiro instituto. Qualquer instituto aí. E vamos, é... É, explorar todas essas áreas, essas casas. É, vamos liberar as áreas. Porque... Deixa eu ver aqui se dá pra ver. É, aqui não dá pra ver, mas... Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Consigo. Farol. O farol, ele requer um transporte. Mas ele vai iluminar o caminho. Então, assim, é... Vai liberar coisas. Então, eu acho que vale a pena. Agora eu clico aqui achando que é alguma coisa, mas eu sou minha garrafa de água. E minha comida. Então, galera. É... É... Conto com o apoio de vocês nessa saga desse jogo maravilhoso Danger Survival. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!